Então galera, aqui estou de volta com a quarta parte do meu Let's Play de Super Mario 64S. E tem uma coisinha que eu acabei descobrindo enquanto eu estava gravando essa quarta parte anteriormente. De que para eu ter acesso a missão da Mansão Assombrada, eu precisaria achar um Buu que era um pouco maior do que aqueles outros que eu achei aqui. Só que esse Buu maior, ele não vai aparecer por enquanto. Eu vou precisar de pelo menos 15 estrelas para ele poder aparecer. Tanto que na minha tentativa de gravar essa parte aqui, quando eu vi que eu não estava achando o Buu grande, eu já estava com medo, pensando que o emulador estava bugado e eu ia ficar preso no jogo. Porque essa missão da Missão Assombrada é uma missão essencial para a gente conseguir o Luigi. Ou seja, se eu não tiver acesso a essa missão da Mansão Assombrada, ia acabar que eu não ia conseguir pegar o Luigi. Aí isso ia borrar total esse Let's Play aqui. Porque o maior diferencial desse jogo aqui, em relação à versão de Nintendo 64, é o fato de eu poder jogar com o Luigi e com o Mario. E se eu pudesse ficar só jogando com o Mario, ia ficar muito chato esse Let's Play, né? Não ia ser muito diferente da versão de Nintendo 64. Mas enfim, eu vou logo fazer algumas das missões aqui para conseguir 15 estrelas. E a primeira que a gente vai fazer vai ser essa pequena corrida com esse Copa aí. Como eu falei anteriormente, na primeira parte, o Yoshi não poderia fazer essa missão aqui por conta que só o Mario pode competir com esse Copa. Mas como agora eu já destravei o Mario, eu posso... Eu posso... Feliz e sauditante, completar essa missão aqui sem maiores delongas. Que o objetivo dessa missão é a gente alcançar o topo da montanha ali, onde mais ou menos a gente... Onde a gente enfrentou o... 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 O King Bombiombi. E lá a gente vai ter que tocar no mastro para poder indicar que a gente ganhou a corrida. Só que eu tenho que chegar lá antes que o Copa chegue lá. Então, eu vou usar um atalhozinho aqui básico. Que é um teleporte. Vou até usar um backflip aqui. Olha, eu tenho que tocar esse mastro aqui. Pelo visto eu ganhei a corrida. Oh yeah! Agora eu tenho que esperar o Copa chegar até aqui. Que ele vai me entregar a minha estrela de prêmio. Olha, lá está ele. E é isso aí. Eu ganhei mais uma estrela para nós... Para o meu entretenimento. E é isso aí. Agora eu tenho três estrelas. Creio que eu vou logo completar mais duas missões nessa fase aqui do... Bombiombiombi. Battlefield. Porque são missões que não são muito complexas, né? Por exemplo, a terceira missão é... Five Silver Stars. Ou seja, eu vou ter que... Coletar cinco estrelas prateadas para poder... Aparecer a estrela dourada. Creio que vocês já sejam familiares com esse estilo de missão, né? A gente tem que pegar as cinco estrelas douradas... Dois, nossa. Cinco estrelas prateadas. Olha, aqui está a primeira. A segunda, eu acho que está... Está acoplada ao... Shine Shomp. Cadê? Olha, o Shine Shomp está à solta e eu tenho que pegar essa estrelas dele. Pronto, agora vamos para a próxima estrela. Acho que ela está escondida dentro de um desses gombas. Eu tenho que matar eles até achar. Ah, sacando. Como é isso? Deixa eu pegar essa estrela que eu perdi. Olha, acho que está bem nesse gomba, bem aqui. Ah, seu maldito. Essa aqui, mais uma. Mais uma aqui. A próxima estrela está bem em plena vista, naquela... Num círculo de moedas que ficava mais ou menos para ali, naquele campo florido. Olha, lá está. Nossa quarta estrela dourada, não. Nossa quarta estrela prateada. E a última estrela está atrás dessa montanha aqui. Não exatamente no topo dela, mas na parte de trás dela. Nossa quarta estrela. Nossa quarta estrela. E a última estrela está aqui nesse caminho. Volte aqui. Agora a gente tem que voltar pro começo da fase, porque lá que apareceu a Estrela Dourada. Infelizmente. Ó, aqui está nossa próxima Estrela. Vamos salvar o jogo. Só está faltando mais uma Estrela para que eu complete minha cota de 15 Estrelas. Deixa eu pensar bem aqui. A próxima missão que eu vou fazer aqui é... É uma missão um pouco mais complicada, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Ah não, essa próxima missão aqui até... É... É bastante familiar para quem já jogou a versão de... Nintendo 64. Porque a missão agora é Big Bob... Big Bob Omb's Revenge. Vamos começar! Basicamente essa missão aqui é... A missão... A primeira missão que a gente faz na versão de Nintendo 64. Que é... Derrotar o... Bomb Omb da... Da maneira tradicional, digamos assim. Assim... E antes de... De ir pra lá, eu acho que vou fazer uma pequena... Coisinha aqui. Vou falar com esse Bomb Omb Rosa. Porque esses Bomb Obs que são rosas... Na verdade eles são Bomb Obs amigáveis. Eles não são nossos inimigos. Quando a gente fala com eles, eles... Ativam os canhões das fases. Normalmente se eu estivesse na primeira missão... Dessa fase aqui, eles não iam abrir ainda o canhão. Só a partir de uma certa missão que eles... Passam a abrir. É isso aí. Agora vamos... Eu vou usar esse canhão aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona o esquema. Quando a gente entra no canhão, a gente pode ser lançado para um outro ponto da fase mais rapidamente. No caso, eu vou me lançar pra cá. Cadê? Bem aqui tinha outro canhão que eu posso usar. E eu vou usá-lo pra chegar naquela... Nessa ilha flutuante bem aqui. Ó. Vocês podem perceber que essa ilha aqui é uma ilha flutuante. Aí eu vou usar esse canhão pra chegar nela aqui. Porque a partir dela é mais fácil chegar no topo da montanha. Ó, saca só. Não, eu não vou usar dessa vez de novo não. Eu vou... Será que um long jump é suficiente pra eu chegar ali? Pra eu ver das dúvidas, eu vou de novo usar o canhão. Cadê? Cadê? Vamos virar... É, pelo visto eu não posso virar muito. Eu não posso virar no ângulo de 160... Ou de 360 graus, como eu imaginava. Pronto. Eu meio que usei isso aqui como um atalho pra chegar mais rápido no topo da montanha. Porque lá a gente vai ter mais um duelo com o Bob-omb. Só que dessa vez vai ter uma luta um pouco mais... Clássica. Desta vez a gente vai ter que pegar ele por trás. Ó. Vamos ter que pegar ele por trás. E tacar ele aqui no chão. Vale ressaltar que se eu tacar ele pra fora da montanha não conta como um hit nele. Ou seja, nem adianta tentar tacar ele pra... Pra fora da montanha porque não será considerado um hit no life dele. Só vai contar os danos que eu causar nele se eu jogar ele aqui nessa plataforma. Ou seja, nesse ringue aqui de luta. Aí pronto. Três hits e ele morre. E aqui está a nossa 15ª estrela. E novamente eu vou salvar o jogo. Eu creio que o meu tempo aqui está um pouco curto. Talvez nem dê tempo de eu explorar ainda a mansão assombrada. Então eu vou aproveitar esse tempo que ainda me sobra pra fazer uma missão secreta bem aqui. Vocês podem perceber que quando eu pego 15 estrelas aparece esse raio de luz aqui no centro dessa sala. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar o botão X no controle. Pra que eu possa controlar a câmera de uma maneira mais direta. E olhar pra fonte de luz ali. E aqui eu tenho essa missão especial. Onde eu vou poder destravar os blocos especiais do jogo. Só que aqui também tem uma missão secundária que eu tenho que pegar as moedas vermelhas. Só que eu acho que essa missão aqui é um pouco complicada de eu fazer. Mas eu vou tentar. Falei miseravelmente em pegar aquelas moedas vermelhas. E pior que se eu demorar demais o efeito especial... o efeito da minha wing cap vai terminar. Se eu acho melhor eu dar um ponto de ground aqui e ativar essa switch. A partir de agora todas as fases do jogo vão ter esses blocos vermelhos que vocês podem ver ali. Em várias fases do jogo vão aparecer esses blocos vermelhos aqui. No caso do Mario alguns deles vão me fornecer uma... essa peninha aqui. Que me dá acesso a wing cap. No caso wing cap significa o chapéu das asas. Ou seja, eu posso voar usando o Mario. No caso eu tenho que fazer um pulo triplo. No caso do Mario. Isso permite eu acender. Só que eu acho que não posso mais pular tão alto como eu estava antes. Ou seja, não posso mais pegar aquelas moedas vermelhas que estão lá em cima. Então eu vou dar um Exit Course. Chute em Wild Blue. Chute em Wild Blue. Chute em Wild Blue. Chute em Wild Blue. Chute em Wild Blue é uma Hell nggak de Thriss dentro da hoge de Heath. Chute em Wild Blue. Chute em Wild Blue. Chute halves each other's best Eight strong. Vamos salvar o jogo. Agora, qual será a próxima missão que eu posso fazer?